Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que não é bem normal aqui no canal, é um vídeo um bocadinho diferente e é para as pessoas, houve muita gente a pedir-me este vídeo, portanto eu decidi fazer, se não querem saber nada sobre viagens ou sobre a viagem ao Japão especificamente que eu fiz, o próximo vídeo será de beleza, mas é um vídeo que eu vou só estar aqui a falar um bocadinho, houve muita gente que viu que eu fui ao Japão, viu os vídeos, viu as instastories no Instagram e eu recebi-me essas mensagens tanto aqui nos vídeos como a insta directs, etc, mensagens no Facebook, houve muita gente a pedir-me para eu explicar um bocadinho como é que eu organizei a viagem ao Japão, como é que eu escolhi os sítios, quanto é que ficou em termos de valores, porque realmente é assim, embora toda a gente vá fazer a sua viagem de maneira diferente, o que eu vou aqui falar ou a minha experiência pode ajudar de alguma forma e então, hoje eu vou falar-vos um bocadinho sobre como é que foi por alto vá a minha organização da viagem, como é que foi a viagem em si, quanto é que custou, o que é que eu fiz, etc, por isso vamos falar aqui um bocadinho, vamos começar A primeira coisa que eu tratei foi de ver, obviamente, quando é que era a época um bocadinho mais em conta para viajar, há duas épocas muito boas para viajar ao Japão, pelo menos isto, isto, obviamente que tudo o que eu vou dizer aqui é a minha experiência, ok, ou a minha opinião Podem discordar comigo, estejam à vontade e se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor, corrijam-me, ok, não estou aqui a dizer, tipo, leis, ok Pronto, na minha opinião existem duas alturas muito boas para se viajar para o Japão, é, eu aqui posso estar a errar, em Abril, acho que é em Abril ou em Março, que é a altura das Cherry Blossoms portanto, aquelas árvores que dão aquela flor da cereja, de serjeira, não sei passar por dias, mas sabe, aquelas árvores cor-de-rosas que há muito no Japão, nessa altura é na Primavera, portanto eu acho que é ali na altura de Março, Abril pesquisem na internet, veem de certeza, ou então a altura do Outono, que é quando eu fui, que é tipo finais de Outubro, Novembro, que é quando tem as cores intensas do Outono tipo os vermelhos, os cor-de-laranjas, os amarelos, mesmo aquelas cores do Outono intensas, portanto, na minha opinião, para viajar escolham aqui uma destas alturas até porque é bom, porque são épocas baixas para viajar, tipo Marços e Abril, principalmente Março é uma época baixa, Novembro é uma época super baixa para viajar tipo, não apanhar o verão e não apanhar tipo a altura do Natal é bom, tentem fugir a essa altura depois, claro, têm que ver quanto tempo é que querem ficar, se querem só ver uma cidade ou se querem ver várias eu queria ver várias cidades, ok? queria ir ao Japão e queria aproveitar que ia pagar um bilhete caro e aproveitar para ficar um bocadinho mais tempo e tentar ver o máximo possível porque não é uma viagem que eu vá poder fazer, tipo, todos os anos, não sei se vou voltar a fazer alguma igual e, portanto, se é para fazer, se é para passar para o outro lado do mundo, isto foi o meu pensamento, não é? que seja para ver o máximo possível de coisas e para ficar o máximo possível de tempo eu só podia ficar duas semanas e foi o tempo que eu fiquei claro, pronto, depois é comprarem o bilhete, verem quando é que podem ir óbvio que os dias mais baratos para viajar é durante a semana se puderem ir à terça, fantástico, acho que terça pelo menos pela minha experiência, terça é um dos dias mais baratos para viajar tipo terça, quarta e quinta eu comprei com 3 meses de antecedência e quanto mais antecedência conseguirem comprar, mais barato vai ficar o voo eu comprei com 3 meses de antecedência, eu comprei em agosto para ir em novembro e a minha viagem ficou-me, já com tipo, era 589 e com as taxas de, pronto, taxas de cartão de crédito e essas coisas todas ficam-me tipo a 600 certos 600 certos, com 3 meses de antecedência, o que eu acho que foi um preço muito a bem achar portanto sim, contem com, pelo menos a viagem, contem com tipo uns 500, 600, 700 euros se for já com pouca antecedência, se for numa época diferente, vá eu acho que por acaso a época em que eu fui era tipo uma época mesmo baixa preparem-se para a viagem, é uma viagem longa, seja de onde for que vão, é super longa e preparem-se para o jet lag, que são tipo, acho que de Portugal para Japão eram tipo 9 horas de diferença ou o que é que era? 9 horas para a frente e verem tipo um dia inteiro a passar, é complicado, pronto obviamente que se já estão fartos de viajar, já sabem como é que é a situação, mas pronto lá, pronto, eu fui duas semanas e decidi, obviamente que isto foi um bocado falado com os meus amigos nós fomos em grupo, depois lá acabámos por fazer cada um a sua coisa mas pronto, foi uma coisa mais, no geral, vá, os pontos de interesse que nós tínhamos do grupo eram quase todos os mesmos, portanto aqui foi mais fácil, faça uma pesquisa, foi o que eu fiz há coisas obviamente que eu sabia que queria ver, por exemplo, o Harry Potter eu já sabia há anos queria ir ver o Harry Potter Theme Park ou o Universal Studios, eu digo sempre Harry Potter porque para mim aquilo é só o Harry Potter eu queria imenso ir a Kyoto, que é uma cidade tipo, pura japonesa, não é tão metropolitana como Tóquio sabia que sem dúvida eu queria ir a Kyoto, muito mais do que a Tóquio eu queria ir a Kyoto sabia que queria ir a Nara, que era onde tinham os viados eu também já tinha um bocado de estudo feito, por exemplo, a Estela Lond, que é uma bloga que eu sigo gosto muito e que até tive a sorte de a conhecer quando ela veio a Portugal, que ela é 5 estrelas ela no início deste ano, ela foi ao Japão, ela teve lá uma semana, foi muito menos tempo, foi metade do tempo mas eu estive a acompanhar muito a viagem dela, eu na altura já queria bastante ir ao Japão e houve alguns pontos de interesse que ela mostrou que depois ficaram na minha cabeça e que eu depois quando planei a minha viagem tinha noção que queria saber portanto se virem pessoas que foram ao Japão, ou neste caso se virem a mim, por exemplo se virem nos meus vídeos ou na minha viagem, se virem alguma coisa que achem interessante, apontem tudo vejam no TripAdvisor, vejam locais de interesse no Japão, vejam cidades, pontos de interesse quer dizer, façam uma pesquisa no Google, aqui convém mesmo que façam tipo um trabalho de casa templos importantes, sei lá, pronto nós decidimos na verdade, ficámos 4 dias em Tóquio, no início, 4 dias em Tóquio no fim depois ficámos 4 dias em Kioto, 2 em Osaka, 1 em Nara também houve uma ida a uma ilha, eu por acaso acabei por não ir se viram os vídeos sabem que eu me perdi, etc, e que estava sem internet mas pronto, se virem cá a sítios que são perto de um sítio onde vocês estão alojados não estejam a mudar de cidade só para ir àquele sítio peguem vocês de manhã, vão ao sítio e no final do dia voltam é melhor para não estarem sempre a trocar, quanto menos trocarem de casas, melhor nós ficámos em 4 sítios diferentes, portanto, Tóquio 4 dias, alugámos casa Airbnb é a melhor opção, é o mais barato e consegue-se bem barato, ok? preparem-se para dormir mal, porque as casas são minúsculas e são muito caras, conseguem um preço barato, mas lá está, vão ser minúsculas e vão ser desconfortáveis, porque eles dormem naqueles futons que é tipo aqueles colchões que se dobram fininhos no chão não é nada confortável, pronto, mas aí tem que fazer uma relação do que é que querem gastar, se querem com conforto ou se querem poupar pronto, no meu caso eu preferi poupar, eu durmo em qualquer lado querem poupar e vir o máximo possível, foi o que eu achei e o alugamento foi 4 em Tóquio, 4 dias em Tóquio, 4 em Kioto 2 em Osaka, sendo que 1 foi para Ida Nara não, 1 de Kioto é que foi para Ida Nara, exatamente pronto, 2 de Osaka e depois 4 em Tóquio outra vez portanto, 4 em Tóquio, 4 em Tóquio, 4 em Kioto, 2 em Osaka e ficou, tipo, no geral todos os Airbnb juntos para mim, por pessoa, ficou claro que a dividir por 4 é muito mais barato depende da quantidade de pessoas que levarem mas a mim ficou uma 370€, mais ou menos tipo as casas todas, por duas semanas é um ótimo preço, mas lá está se forem tipo só uma pessoa ou se forem duas pessoas, é capaz de ficar um bocado mais caro de qualquer das formas, 370€ por duas semanas várias cidades diferentes achei que foi tipo um valor ótimo pronto, vejam as casas, vejam os Airbnbs eu acho que é a melhor opção tem várias, tem muita variedade vejam a localização tentem que seja perto porque aquilo parece aquilo não é nada pequeno, ok? nada no Japão é pequeno não digo tipo Tóquio especificamente mas digo todas as cidades, nada é pequeno, ok? vão andar imenso, preparem-se mesmo em metro para todo o lado vão andar imenso os transportes é uma coisa a ter em conta eu tenho ideia que me vou esquecer de montes de coisas neste vídeo mas tudo o que eu me esquecer digo já aqui uma parte tudo o que eu me esquecer e todas as perguntas que quiserem fazer façam nos comentários aí em baixo que eu respondo a tudo em transportes se quiserem lá está se quiserem só ficar numa cidade andem com o metro tem um cartão que é o PASMO que é tipo, por exemplo quem já foi a Londres sabe e nós aqui também já temos os DCPAs que já são a mesma coisa compra-se um cartão e vai-se carregando e depois pronto no caso deles é um cartão que tem o nome tem o número de BI e é mesmo um cartão tipo cartão não é tipo cartão que dá para rasgar tipo o nosso é um cartão mesmo tipo magnético pronto um cartão real depois no final devolvem o cartão e eles dão-se o dinheiro do PASMO que era tipo 500 ienes as coisas são um bocado caras mas conseguem-se gastar muito pouco na boa é só preciso ter um bocado de paciência e procurar o que é que vale a pena? o sushi eu não achei que valesse nada a pena o sushi deles é muito básico o sushi deles é o verdadeiro eu pelo menos acho que estou mal habituada eles comem muito é os nigiris e os sashimis e não há muito mais do que isso não existe fusão não existe sushis fritos não existe sushis quentes não existe sushis doces não existe califórnias que é tudo aquelas coisas que eu gosto mas isso já é uma coisa muito ocidental eles não têm nada disso portanto preparem-se para um sushi um bocadinho mais básico ok? é bom é super bem feito eles conseguem mesmo tipo nós mandamos o sushi à parede e aquilo não se desfaz enquanto nós aqui pegamos num sushi mesmo o mais bem feito pegamos num sushi se calhar sai tipo o salmão e ficar o arroz do outro lado é não isto já são pormenores os noodles são muito bons tipo ramen é muito bom são um bocado fortes em termos de condimentos se tiverem assim um estômago um bocadinho ou uns intestinos um bocadinho mais fracos tipo os meus são capazes de não se adaptar muito bem mas a coisa vai lá com jeitinho sei lá o que mais? devo-vos aconselhar a comerem os triângulos de sushi ficar no supermercado assim antes se alguém que estiver a ver este vídeo for ao Japão vão para um supermercado e eu vou estar aqui a roeira de inveja porque eu nunca encontrei isso em lado de mais nenhum aquilo é uma coisa extremamente japonesa e no dia em que aquilo aparecer no ocidente eu vou alimentar uma base daquilo que são os triângulos de sushi em que a alga à volta é tipo um triângulo de arroz com um coração tipo de maionese ou atum maionese ou caranganos camarão bem, um coração sempre diferente e depois uma alga crocante à volta aquilo é incrível custa tipo 100 anos que é tipo, sei lá quando eu fui a diferença de valor estava tipo mil e anos era tipo 7,5 euros levem dinheiro não levem muito eu levei tipo eu no geral gastei tipo 600 euros na viagem de avião tipo 300 e muitos vá de alojamento depois o que se gasta muito é em transportes ok lá está tem o pasmo e vão carregando e vão tirando as viagens etc e as viagens de metro de umas estações para as outras são baratas mas se quiserem o Japan Rail Pass que é tipo para poderem andar nos TGVs pelo país inteiro para percorrer várias cidades ok aí sim vai vos ir cá porque cada semana de Japan Rail Pass são 250 euros portanto se quiserem nós só comprámos por uma semana daí temos feito 4 dias em Tóquio a semana do meio usámos o nosso Japan Rail Pass que foram 250 euros e depois os últimos 4 dias ficámos outra vez em Tóquio e entretanto pronto usámos o Japan Rail Pass na semana do meio e deixámos tipo uma semana dividida para os fins e para os inícios porque senão tínhamos que comprar um Japan Rail Pass para duas semanas e já são são 500 euros em transportes que é tipo sei lá é quase o valor da viagem de avião para o outro lado do mundo só para poder andar de TGV durante duas semanas isso é extremamente caro mas pronto dá jeito se quiserem realmente andar pelo país inteiro ou se quiserem de cidade em cidade tem que ser é obrigatório super rápido não se preocupem se pensam tipo sei lá de Tóquio até Kyoto é super longe porque vocês vão ver no mapa e pensam ai meu Deus isto é muito longe de TGV tudo é num instante vocês podem percorrer desde o norte do país até ao sul do país percorrem a meia dúzia de horas aquilo é alucinante e eu mostrei um bocadinho no vlog mas no vlog por acaso aquilo ainda estava um bocado em arranque e nem parece tão rápido quanto é super rápido mais coisas que eu posso falar aqui não sei sei lá as pessoas são muito diferentes tudo é muito diferente não há nada igual aqui ao ocidente mas é giro por isso mesmo óbvio que passado uns tempos vocês ficam um bocado homensique têm saudades de voltar têm saudades de algo familiar mas é excelente é uma viagem incrível tudo é extremamente bonito o que eu mais gostei foi sem dúvida Kyoto apesar de eu adorar aquele frenético da cidade de Tóquio que é excelente Kyoto é puro é mesmo muito puro e é muito bonito vale a pena ir aos templos embora aos templos que se paguem todos não se paga muito por todos há alguns que se pagam um bocadinho mais que outros mas sei lá a média é tipo 200, 300, 400 ienes por templo que não é muito é tipo 2 ou 3 euros por templo portanto vale a pena vão a muitos templos não precisam ir a todos porque há tipo um templo em cada esquina portanto vejam se calhar no TripAdvisor o que é que é mais interessante o que é que é mais importante o que é que tem mais história o que é que vos interessa mais e não sei mais o que dizer sei lá na área bonita pelos viados é excelente mas vocês veem aquilo na boa não é? Osaka é giro não é espetacular mas é giro Tóquio é excelente o que eu mais gostei foi mesmo Kyoto e Tóquio é excelente eu não sei o que mais dizer olha está assim no geral a coisa como é que está organizada nós dividimos pronto por dias e por zonas assim só para finalizar tipo por exemplo tínhamos um dia em Kyoto e tínhamos tipo sei lá na lista dos 4 dias de Kyoto tínhamos 30 coisas para ver íamos localizando por mapas tipo se temos 10 coisas que estão muito próximas 10 coisas que estão aqui muito próximas e 10 coisas que estão aqui muito próximas íamos dividido por dia um dia era tipo no norte outro dia no sul e outro dia tipo no lado vá se é que me entendem mas de algum modo conseguir poupar um bocado de tempo e ver o máximo de coisas possível e não dá muito tempo andar a pé ou de viagens de metro espero ter ajudado de alguma forma com este vídeo espero não ter dito alguma vacurada estou aqui só a partilhar a minha experiência de modo a poder se calhar ajudar alguém aí desse lado houve muita gente a pedir realmente para eu fazer este vídeo principalmente porque querem fazer um milheiro houve muita gente que me disse que iria fazer um milheiro para ir ao Japão façam não precisam de juntar assim uma quantidade astronómica de dinheiro parece muito mais caro do que é mas não é tipo sei lá a viagem ficou meio de 2000 e tal euros no total foram duas semanas ok e eu comprei um monte de coisas tipo para mim caprichei fui comer fora sempre ou quase sempre portanto é uma viagem que se faz na boa com tipo 2000 euros e ainda sobra portanto vejam bem vejam com alguma antecedência quanto mais antecedência mais barato fica e pronto tudo o que quiserem saber digam nos comentários que eu respondo espero ter ajudado de alguma forma não se esqueçam de subscrever para criar o canal e até ao próximo vídeo ah esperem este é o último vídeo do ano portanto bom ano a todos espero que tenham umas ótimas entradas com muita felicidade muita saúde muito amor e para o ano cá estaremos eu estarei pelo menos continuarei a fazer vídeos para o ano e espero que vocês estejam cá deste lado também obrigada por me terem acompanhado em mais um ano no meu segundo ano de canal foi excelente obrigada a toda a gente que teve ido desse lado e que apoiou e espero que venham anos muito melhores espero que este seja o pior de todos e que sejam venham aí todos muito melhores muito obrigada por estarem desse lado bom ano e até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo